É pessoal, esse era um confronto que eu tava torcendo pra não acontecer, logo os meus almirantes favoritos se esbagaçando na porrada, era mais vantagem eles dois se juntarem pra pegar o Aokiji, já que os dois tem um passado complicado com ele, e de quebra ainda daria pra chamar o Luffy pra essa guerra também. Aokiji, já que vem daqui de fora! Vem lá! E aí? Pai! Ae, ae, ae! Ae! Ae, ae! Ae! Ae. Ae, ae, ae! Ae, ae! Ae, ae!